Oi, hoje estamos aqui em mais um episódio de Mario 64, faz muito, mas muito tempo que eu não gravo para 2021. Tirando os vídeos de Marathon, que Marathon eu gravei um monte seguido. Eu sei que tem vídeo de 2021 que eu perdi, tanto que no último episódio eu acho que eu estava com 37 estrelas, agora eu estou com 41, eu devo ter pego uma, eu devo ter perdido um, dois episódios dessa série, eu não lembro, faz muito tempo que eu não gravo. É, eu perdi o save do Mario 2D Land, eu não sei se vou continuar aquela série, eu nem lembro qual fa... o que que eu estava, qual estrela que eu estava tentando pegar nessa fase. Eu só dei load e falei, bora continuar daqui mesmo. Vai, conversa com ele. Aí, ele abriu e... Mas e agora? Não... Ele já abriu o canhão, seu burro, agora vaza daí... Agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Só tenho que me atirar lá? Por que que eu... Por que que eu... Por que que eu estou sem o chapéu? Eu não salvei. Tá, talvez aqui de cima seja mais fácil de ver. Não ajudou tanto assim... Para de ir pra cima... Sem a minha autorização... Nem é pra cima, é pra frente, mas beleza. Mas o problema é que... Se eu escolho a direção, ele vai direto pra lá. Ele não consegue virar. Ah, o bicho está com o meu chapéu. Ae! Acho que eu lembro que estrela que eu estava tentando pegar aqui. É aquela ali, né? Não sei se é aquela ali, mas vamos tentar pegar aquela ali. Peguei! Ae! Bora lá! Por que que ele não recuperou o chapéu? Eu não vou voltar pra cá. Na real, não sei pra onde que eu posso ir. Eu já peguei muita estrela aqui. Eu não sei se eu peguei tanta estrela aqui. Tá, tanto faz. Vamos sair da fase. Entrei aqui à toa. Meu chapéu ainda não voltou. Eu não sei qual estrela é. Uma hora depois. Eu não sei qual estrela pegar. Essa fase ali acho que já está a 100% praticamente. Uma hora depois. Uma hora depois. vai. fleshly. Unknowng. Ah, esse aqui tem que levar a cabeça do bicho. Acho que essa aqui não é difícil, né? Eu espero. Eu não sei. Eu não sei onde fica a cabeça dele Vamos procurar por aqui, né Aqui tem o pinguim É, eu não sei Eu não sei Mano, eu não sei como é que faz essa estrela Uma coisa chata esse episódio tá sendo Eu só soube a primeira estrela do episódio Que já tava dentro da fase Dois mil anos depois Ué Deu Eu só tentei fazer mais ou menos o mesmo caminho que o cara fez no vídeo E acabou dando Ai, montamos aqui o pequeno bonito O pequeno bonito Que dá a estrela mais difícil de todas, né O vídeo vai ter que ter cortes Ele tá muito grande Só foi duas estrelas Não sei se quero pegar mais É as moedas vermelhas As moedas vermelhas é demorado, mas não é difícil Eu acho A moeda vermelha não se mexe, né Eu acho Ah, na subida ali tem moeda vermelha Então eu não posso dar esse pulo direto Eu não sei porque todo mundo não faz Sendo que é um bom atalho Eu não posso ficar pegando atalho Oh, coisa chata Mata Mata esse bicho Você não sabe matar no pulo Só sabe matar no soco, né Quando for 3D esqueceu o que é pular Dá pra fazer o pulo O pulo longe Não era pra continuar indo Ai, eu odeio que o Analogico fique indo pra direção que eu não quero Aí, pegou Beleza Já tem 5 de 8, eu acho Ah, tem em cima do Chomp Uma Não sei se é subindo no Chomp que pega Tipo, dá pra subir no Chomp, mas ele não é feito pra ser uma plataforma De qualquer jeito eu peguei Seis moedas Falta uma Falta quantas? Falta uma ou duas? Carai Falta uma estrela Uma estrela não, uma moeda Eu acho que eu devia ter acabado o episódio Ultimamente eu tô fazendo os vídeos mais grandes Já que eu considero que depois vai ter corte De qualquer jeito vai ficar grande Tem pra cá alguma plataforma Deu pra ver que tem uma plataforma Uma plataforma Uma plataforma lá longe Aê É aqui mesmo Acho que tá no começo da fase Tá, ali não tem chão Cadê? Cadê a estrela? Ah, tá aqui Peguei Aê Falou, galera Aê 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 Aê